Oi gente, como mais uma música para o nosso canal da Anja Lazana? Se você está gostando, se inscreva, curta, compartilha, deixa o seu pecado aqui, que eu adoro ouvir. Vamos relevar seus sucessos, não se senta aqui assim ó. Ah, deixa essa boneca passar, meu favor, deixa isso tudo e vem viver de amor, de amor, de amor. Ah, meu bem, lembre-se que existe por ali alguém, e tô sozinha, vivo sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Ah, meu bem, lembre-se que existe por ali alguém, sem ninguém, sem ninguém. Ah, meu bem, lembre-se que existe por ali alguém, e tô sozinha, vivo sem ninguém. Sim, 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 sim Mas isso terá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Nosso amor, nosso like!